E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou executar o hino Eram Três Cruzes das Preciosas Falavinhas Vou deixar aqui a letra do hino na descrição do vídeo Também se inscreva no canal se você é novo por aqui Ative o sininho Comenta aí embaixo, compartilhe Deixe seu like e vamos lá Comenta as cruzes lá no capai E o seu mar e o meu deus Oh, Cristo e Santo que se escuta E o seu mar e o céu de amor Dá uma albedeia, dá uma albedeia Tudo sozinha, tudo bem de amor Amor de rir, amor de rir, o sorrir, o grande amor de Deus. Amor de rir, amor de rir, amor de rir, o verdadeiro Filho de Deus. Queimou lá todos os meus pecados, meu verdadeiro se padeceu. Não mal queria, não mal dizia, que eu só queria, o grande amor. Não mal queria, não mal dizia, que eu só queria, o grande amor. Amor de rir, amor de rir, o grande amor. Amor de rir, amor de rir, amor de rir, o grande amor. Não mal queria, não mal dizia, que eu só queria, o grande amor. Amor de rir, amor de rir, amor de rir, o grande amor. Amor de rir, amor de rir. A CIDADE NO BRASIL